Policiais civis do Grupo de Operações Especiais da Delegacia Seccional de Polícia de Bauru durante policiamento preventivo especializado de rotina efetuaram trabalho de investigação prévia baseada em denúncia formulada através do serviço denominado Disque Denúncia relacionado a ponto de comércio ilícito de drogas localizada na Vila Ipiranga, na cidade de Bauru. Após trabalho de observação do local, perceberam que notando a presença ostensiva da polícia de investigação, três homens deixaram rapidamente o local sendo abordados logo mais à frente. Dois dos investigados, um adolescente em conflito com a lei e um imputável carregavam consigo um total de 18 pinos plásticos contendo porções individuais da droga conhecida como cocaína. Além de quantia em dinheiro, confirmando-se o teor da denúncia, razão pela qual foram conduzidos até o plantão policial, onde a autoridade policial plantonista decretou a prisão em flagrante do imputável e a apreensão do adolescente.